Pessoal, bom dia a vocês que me estão assistindo aí, eu queria conversar com vocês a respeito de algo que está acontecendo aqui na cidade de Garuba, a poucos quilômetros de Joinville. Eu estou junto com uma galera da UFSC, acompanhando o processo de fundição em alumínio de uma série de componentes veiculares que a gente está desenvolvendo para incorporá-lo no projeto de um veículo elétrico que nós estamos lançando agora no mês de novembro. Um processo tradicional, milenar, feito de uma maneira muito rústica, incorporou nesta ocasião tecnologias novas, onde eu estou vendo um grande potencial de inovação nesse processo, na fabricação de modelos usando impressão 3D. A impressão 3D veio para ficar e ela vem se tornando uma tecnologia fabulosa para poder desenvolver aquilo que tradicionalmente se resolve com um mês ou dois de trabalho, nós resolvemos com um dia, no máximo um dia de trabalho utilizando impressão 3D. Isso simplifica muito o processo, isso reduz custo, isso imprime versatilidade ao processo e a gente fez os modelos em impressão 3D, veio para cá, para Garuba, desenvolveu todo o processo de moldagem usando areia. E estamos muito felizes porque a gente conseguiu obter um produto diferenciado com um significativo valor agregado e tudo isso por causa do que? Tudo isso por causa do desenvolvimento da tecnologia, mas não adianta ter tecnologia se a gente não tem parceiros. E nós como universidade, para poder realmente desenvolver esse projeto, a gente busca nas empresas locais essa parceria. Estou muito feliz porque a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a Alutec, uma empresa fabricante, difundida de alumínio, que está inovando, incorporando impressão 3D. Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é por causa que é assim mesmo, é barulhento, é um processo muito complexo. Nós estamos preparando neste momento uma amostragem de corpo de prova que nós vamos fazer para poder avaliar o desempenho mecânico desses componentes quando em serviço. Então, voltando ao assunto, a Alutec está investindo pesado na impressão 3D para fazer todo o processo de modelos que, como já falei anteriormente, leva muito tempo. A Alutec está conseguindo fazer em pouquíssimo tempo. É um novo produto que eles estão lançando no mercado e que nós estamos aqui neste momento aproveitando a expertise deles para poder realmente incorporar no nosso projeto muito valor. Eu já quero deixar aqui um abraço, um registro de agradecimento ao João, que é o diretor executivo da Alutec, que inclusive veio hoje, sábado, para poder nos acompanhar nesse processo de integração muito legal que nós temos entre a universidade e a empresa. Eu vou chamar o João aqui para que ele fale um pouco com vocês a respeito da empresa, do que ele quer falar, do que representa esse momento para ele. O João, ele é um engenheiro mecânico formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e ele é um grande parceiro nosso. Eu quero que ele converse um pouco com vocês que me estão assistindo aí. Quero muitos likes, muitos likes, muitos likes, muitos corações, porque realmente o momento precisa disso, tá bom? Então, João, por favor, converse um pouco aqui com essa galera. Bom dia, pessoal. Para a Alutec isso aqui é uma grande satisfação estar podendo participar desse momento, onde nós estamos tentando buscar uma inovação dentro da indústria de fundição, normalmente muito tradicional. E é um sonho que eu já vinha tendo há algum tempo, fazer peças impressas a partir da impressão 3D. E agora com esse projeto da UFSC, onde eu estou cocinando a confecção desses produtos em alumínio, a gente, nesse sábado, fabricou diversas peças através desse processo. Ou seja, a UFSC nos forneceu os modelos impressos em 3D e a nossa equipe está aqui hoje fazendo a fundição desses produtos. O resultado está sendo muito satisfatório. É legal estar abrindo a casa aqui para a equipe da UFSC, para os alunos poderem aprender um pouco sobre fundição, aprender um pouco sobre alumínio e, principalmente, indo de encontro com o que a gente está bolando, que é oferecer ao mercado uma nova metodologia de obtenção de peças para protótipos, pré-séries e testes de campo e testes de bancada. Normalmente, as empresas precisam confeccionar protótipos. Eles demoram, na média, de 30 dias para ficarem prontos e com um custo relativamente alto. Com a nossa solução, com a nossa sugestão, isso é possível em alguns dias, as empresas obterem seus produtos, seus protótipos, para serem colocados em testes de campo e bancada e, assim, ter uma rápida obtenção do resultado da engenharia do produto. Então, a Alutec está muito satisfeita hoje aqui com a equipe da UFSC. Está todo mundo aqui ajudando, botaram na massa, estão trabalhando na moldagem da areia, na extração da peça e, assim, uma satisfação imensa mesmo da Alutec estar aqui participando nesse momento. Eu, particularmente, estou muito satisfeito, agradeço ao professor Modesto, porque, como foi uma oportunidade para ele, também está sendo uma oportunidade para mim, está sendo uma oportunidade para a Alutec, então fica aqui também o nosso abraço, o nosso desejo de sucesso para essa equipe maravilhosa, que é o pessoal da UFSC e as portas sempre estarão abertas para vocês. Obrigado. Beleza, João. Eu também te agradeço a respeito desta oportunidade. Pessoal, eu quero que vocês saibam uma coisa, o que a gente está fazendo aqui é integrando a universidade e a empresa, mas nós estamos inovando, nós estamos colocando inovação em tudo quanto vocês imaginem que é processo, etapa deste momento aprendizado. Para que vocês tenham uma ideia, a gente está desenvolvendo esse produto fundido, mas nós seguimos fielmente uma metodologia tradicional, incorporando técnicas novas, como eu já falei anteriormente, vocês que estão chegando aí agora, para que vocês possam entender um pouquinho melhor do que a gente já havia conversado anteriormente. Nós estamos, neste momento, orientando dois TCCs focados para o desenvolvimento desses produtos fundidos, dois alunos de engenharia automotiva, que vamos poder colocar no mercado com um nível de competitividade muito grande. Eles estão aqui comigo, me acompanhando. São dois TCCs, vamos ter dissertação de mestrado vindo por aí. Sem contar todos os projetos de iniciação científica que a gente vem incorporando a esse projeto que a gente está desenvolvendo com essa equipe. São pelo menos uns 40 e poucos alunos participando do projeto. Eu estou muito feliz porque eu tenho a oportunidade de acompanhar todo esse processo de desenvolvimento desses estudantes. Eu tenho certeza que a minha missão está sendo muito bem cumprida e formar profissionais qualificados para que o Brasil possa crescer e possa se desenvolver. Eu vou chamar aqui um aluno que está fazendo o TCC, o Pedro, que ele participou do projeto, da concepção e do desenvolvimento dos pedais do sistema de freio que nós vamos colocar nesse carro. Pedro, o que está acontecendo hoje? O que você está achando de tudo isso aí? Por favor, pode falar para essa galera que nos está assistindo. Bom dia. A gente está aqui hoje na Alutec concretizando um trabalho que começou no início do ano, a realização da função dos pedais. É muito satisfatório estar presente aqui desde a parte de concretizar a realização do molde, ajudar a auxiliar na função. E também é muito bom conseguir relacionar o que a gente aprendeu na faculdade com a prática, que é uma coisa que eu senti falta durante a minha graduação. para poder estar presente aqui em fábricas, vendo como é que funciona todos os processos, desde na criação do molde, na função. Acho que é isso que eu tenho para falar. Pessoal, a gente desenvolve o protótipo a partir de uma análise estrutural usando elementos finitos. Quando a gente desenvolve esse procedimento, o que a gente está buscando? A gente está buscando otimizar a peça, estamos querendo aliviar peça, porque há uma grande preocupação em relação ao desempenho estrutural, mas ao mesmo tempo há uma grande preocupação em relação a reduzir o peço dos componentes. A gente está preocupado com a quantidade de gases que a gente emite, que polui o meio ambiente. Então a engenharia hoje está muito preocupada no sentido de garantir resistência, garantir integridade estrutural no projeto em questão, mas ao mesmo tempo soluções inovadoras que imprimam funcionalidade ao produto e ao mesmo tempo que reduzam os impactos com o meio ambiente. Eu estou muito feliz porque estou conseguindo acompanhar tudo isso. Eu agradeço a todos vocês que estão aí me assistindo por compartilhar comigo este momento em tempo real. Eu não podia me permitir não fazer um filme, uma live, para que todos vocês acompanhem um pouco o que acontece no meu dia a dia, nesse processo de desenvolvimento de seres humanos. Eu agradeço a todos, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês e curtam bastante este momento. Um grande abraço.